Saudade é um parafuso que na rosca quando cai só entra se for torcendo porque batendo não vai. E quando enferruja dentro pode quebrar, mas não sai. Quem quiser plantar saudade primeiro escalde a semente. E depois plante em lugar seco, onde bata o sol mais quente. Pois se plantar num molhado quando nascer mata a gente. Carruinha da saudade. Vamos lá. Esta saudade que é de ti me auscina. Me desespera esta saudade me tornuda. Silenciosa ausência tua me ensina. A ler o livro desta solidão me amargura. Quero que voltes com o volto da prima terra. E nos tempos horas tragas todos os enrolando os que são teus. E nos tempos horas tragas todos os que são teus. Mas não demores, mas não demores, mas não demores, mas não demores, mas não degeneres, sejas camarada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL